A Prefeitura de Parnamirim dá sequência à Operação Tapa Buracos. As ações de manutenção das ruas continuam por toda a cidade. Os serviços seguem a programação estabelecida. Luteamento Caminho do Sol, Rua Rio Nilo em Emaús, Rua Rosa Fernandes da Silva em Nova Esperança, Rua Lateral da Ciola e Distribuidora e na Rua Aurino Vila. E a participação da população também é importante. Não jogando água servida nas vias públicas, pois se acumulam e danificam o asfalto. Os serviços de Tapa Buracos seguem por toda a cidade. Parnamirim tem manutenção das vias. Parnamirim tem trabalho. Prefeitura de Parnamirim.